11 horas e 28 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade, não se esqueça que você pode participar ligando pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Gente, olha só, o projeto Amigos do Peixe Boi, do IMPA, está em busca de novos parceiros. Um importante contrato termina e algumas atividades podem ficar comprometidas. Vamos ver a reportagem, na tela. Foi a primeira visita da Sofia e diante dos peixes bois que ela viu por aqui, surgiram muitas dúvidas. Ele tem cauda, ele é um peixe, mas só que ele tem boi, não entendi por que tem boi. Será que é porque ele não é muito grande? Pode ser. A carinha também ajuda a entender, Sofia. O peixe boi é a principal atração no Parque de Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Todos os dias, grupos de turistas visitam a área. Os peixes bois atraem crianças e adultos. Em época de férias, o público aumenta. A gente vive na cidade, assim, praticamente é televisão, celular, essas coisas, e não tem muito contato com a natureza. Hoje o parque tem 60 peixes bois. Sete são filhotes, alguns em tratamento. O Raimundo, que já está aqui há 15 anos, é quem alimenta os animais. Esse preparo é para cinco mamadeiras. Todos gostam ou tem sempre um que não pega o leite? Não, todos eles gostam. Entendeu? Todos eles mandam direitinho. O projeto é mantido com parcerias. Um dos principais contratos vai terminar este ano. E isso pode colocar em risco as atividades por aqui. Os custos para manutenção são financiados e bancados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo INPA. Mas existem algumas coisas extras, como campanhas. Nós temos o projeto de soltura dos animais, que está previsto no projeto com a Petrobras. E ele está se encerrando este ano. A preocupação cresce à medida que novos filhotes chegam. Muitos recebem tratamento aqui. Só que muitos desses filhotes nem deveriam ter vindo parar aqui. Alguns deles ficaram presos em redes de pesca e os ribeirinhos chamaram o INPA para fazer o resgate. Os veterinários têm tentado mudar esse comportamento. Quando isso acontecer e os animais estiverem bem, eles podem ser soltos na natureza, perto da mãe. A gente recebeu este ano já sete filhotes. E com certeza cinco deles poderiam ter sido soltos imediatamente. Porque eram filhotes que ficaram presos e normalmente a mãe não se afasta daquela área ali. Apesar de as pessoas não enxergarem a mãe, ela está lá. Desde que a Associação Amigos do Peixe-boi foi criada, mais de 120 filhotes órfãos foram resgatados e tratados aqui. Os maiores têm entre 35 e 40 anos e não devem mais retornar aos rios da Amazônia. Pois é, né? Um projeto desse bonito. Eu mesma já estive lá, já visitei ali os peixes bois, né? A gente já deu uma olhada ali. Realmente é emocionante a gente ver peixes desses tamanhos, assim como a gente acabou de mostrar aqui. Com muita gente que já esteve lá, também já pôde acompanhar. demonstrando como é a natureza, como é que funciona a natureza aqui nos nossos rios. E ali sendo uma representação de tudo isso. Agora é uma tristeza que a gente vê, que nós vejamos aí um projeto desse bonito, que cuida do peixe, que está ali tratando dele e acabando e correndo esse risco todo. É preocupante, a situação é preocupante. E a gente espera que o poder público colabore de alguma forma, né? Porque a parceria com a Petrobras está aí correndo risco, está na iminência de ser finalizada. E aí como é que vai ficar a situação desses peixes? Eu acho que também é importante ter uma conversa com o pescador, ter uma conversa com quem faz ali esse resgate ali para tentar soltar, como a Marquinhos Pereira muito bem trouxe na reportagem. Muitos desses filhotes poderiam ter sido soltos na hora, mas por falta de repente de saber como manejá-los, como cuidar deles, o traquejo acaba deixando o filhote longe da mãe, o que causa ainda a maior dificuldade para eles se acostumarem com o habitat, né, Maral? E é exatamente sem essa verba que a Associação Amigos do Peixe Boi pode ficar sem ela, né? É exatamente essa verba, a verba de campanha. Inclusive como essa que você deu a ideia aí, de chegar com os pescadores nas comunidades ribeirinhas e orientá-los acerca de caso algum filhote fique preso na rede, soltá-lo imediatamente que a mãe vai estar por ali, evitando todo esse transtorno de resgatar o animal, trazer ele para a capital, fazer os cuidados, depois ter que voltar para a natureza e muitas vezes há um desencontro. E alguns, inclusive, não têm nem condições de retornar à natureza. A gente já percebeu por outros anos atrás aí que esse processo de reinserção do animal no ambiente natural é bastante complicado depois que ocorre todo esse trauma. E é essa verba, a verba de campanha, que fica cada dia mais curto e mais difícil. E a gente entende, pelo que a própria Marcia Lasmar falou, a necessidade dessas campanhas de conscientização em comunidades ribeirinhas do interior e também aqui da capital, no que diz respeito à conservação desse exemplar magnífico da nossa fauna, que é o peixe boi. Vamos em frente com o programa agora, o programa da comunidade que hoje também fala de economia. São 11 horas e 33 minutos. Vamos voltar à Feira do Produtor com o Fred Rocha. Aliás, Fred, cadê ele? Eu já estou aqui com um papel e caneta para fazer as contas. Onde eu vou economizar, de acordo, é claro, com as suas orientações? Vamos ver se o Fred consegue. É, Fred, estou economizando aqui no tempo. Deu uma moedinha para alguém ali. Nós voltamos a falar aqui da Feira do Produtor na Zona Leste. Olha só, o levantamento feito pelo GES aí, que faz os estudos socioeconômicos aí da cesta básica, segundo o levantamento divulgado em relação ao mês de junho. A cesta básica aqui está custando R$ 352. Relacionado aí, um pouco mais de um ano, relacionado ao mesmo período do ano passado, na verdade, em junho de 2014, ela custava R$ 332. Aí, uma diferença de quase R$ 20. E um dos produtos da cesta básica que ficaram mais caros foi o tomate. 80% do que é consumido aqui no estado do Amazonas vem de fora de outros estados, principalmente de Goiás, São Paulo e Belo Horizonte. Apenas três municípios aqui do estado produzem o tomate. É, Itacoatiara, Iranduba e Manacapuru. E aí, a gente vai chamar aqui o repórter cinematográfico Silvio Mimatos para mostrar, olha só, o tomate aqui na Feira do Produtor está custando R$ 4,20 o quilo. E aí, o motivo para ficar tão caro, nós vamos saber com o professor Origenes Martins, professor economista, que está aqui conosco para comentar esse caso. Professor, muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Por que o tomate é tão caro aqui? Bom dia a todos. Bem, nós temos várias explicações para isso. Em primeiro lugar, nós temos que ter uma visão bastante ampla e bastante tranquila em relação a essa questão da cesta básica. Afinal de contas, a cesta básica é analisada em relação a uma realidade nacional. E nós temos aqui, por exemplo, o tomate a R$ 4,20. Temos aqui, logo ali ao lado, a R$ 3,99. Mas se formos a um supermercado, por exemplo, chegamos a ver o tomate a R$ 7,00, R$ 7,50. E você falou ainda há pouco, ainda há pouco, da questão da produção do tomate que vem quase todo de fora do Amazonas. E um dos problemas que eu vejo em relação ao preço da cesta básica, nossa, da nossa região, é essa questão da produção e a grande pergunta que fica. Por que não produzir aqui na nossa região? Segundo os dados da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, aqui não tem um lugar tão propício assim para produzir, porque a terra mais fértil é de vás. E aí tem a questão da cheia aí que acaba inundando as plantações e devastando boa parte dela. Isso é uma explicação no seu modo de entender? Olha, você... No meu modo de entender, não. Eu acho muito simplista você simplesmente dizer, olha, aqui nós temos várzea, a água vem, alaga e acaba com tudo. Nós temos terra suficiente com várias formas de terra para plantar tudo o que nós quisermos. Basta ter a técnica adequada, vontade política e uma política adequada para que isso seja feito. Afinal de contas, o que falta para nós é apenas uma política direcionada para que o produtor tenha realmente condições e tenha vontade, tenha um retorno na sua produção. Não dá para que o produtor, ao plantar, fazer a sua produção ganhe o mínimo possível, essa produção passe por três, quatro, cinco atravessadores e quando chegar aqui, nessa gôndola, realmente o que mais ganhou foi o atravessador e o produtor não ganha absolutamente nada. Dizer que não dá para plantar é simplista demais. Não foi só o tomate que ficou mais caro também. Eu vou pedir aqui para o repórter cinematográfico Sidomir Matos me acompanhar, porque aqui mais à frente tem muita coisa aqui, na verdade, né, na feira do produtor. As pessoas vêm aqui fazer aquela sexta da semana, mas a farinha também ficou mais cara. Olha só o preço da farinha aqui, tem sete reais o quilo da farinha Guarini, e por que a farinha também é tão cara aqui? Bem, nós sabemos que a farinha é o tipo de alimento que não pode faltar na mesa da amazonense, né? E hoje nós temos um fenômeno, que nós tínhamos produtores de farinha em volta daqui da cidade de Manaus. Os municípios daqui em volta produziam, produziam bem, como nós tínhamos aqui o Manaquiri, como um dos municípios que mais produziam farinha. E hoje essa farinha vem toda de Tabatinga, das cidades mais afastadas. E isso encarece o produto, torna a farinha bem mais cara, a qualidade inclusive tem diminuído, porque esse preço e o custo do transporte até aqui, acaba fazendo com que haja um descaso até, e uma desvantagem para o produtor de fazer com que esse produto chegue até aqui, né? E nós temos também outros fatores que acabaram deixando, fazendo com que o produtor se desinteressasse pela produção, como o caso, por exemplo, que nós falamos há pouco, da questão da goma, da mandioca, né? Exatamente, muita gente pensa que a goma é produzida aqui, agora explique, não é bem assim, né? Exatamente, a goma que seria uma coisa que deveria ser toda produzida aqui, afinal de contas, uma tapiocazinha, uma coisa que é um produto tipicamente amazonense, tipicamente do norte, essa goma vem toda do sul do país, inclusive chamam ela de polvilho, e a pergunta que fica, por que o nosso produtor não produz essa goma? Afinal de contas, se tornou caro, se tornou totalmente sem condições de ele produzir e trazer para cá. Falta incentivo, falta condições e ele acaba pagando um preço muito alto para produzir. E a goma não faz parte da cesta básica, mas aqui muita gente consome a goma da tapioca. Amaral, daqui a pouco eu vou voltar, porque também a banana ficou mais cara, e também tem aqueles produtos que ficaram mais baratos, no caso, né, do óleo também ficou um pouquinho mais barato, e a gente vai voltar a conversar com o professor economista, para ele explicar também o porquê que esses produtos tiveram aí uma queda no preço em relação ao levantamento do Diese do mês de junho. Amaral, eu volto contigo. Obrigado, Fred, pelas suas informações, me dá as imagens do Sidomir Matos, que enquanto o Sidomir passeava com a câmera ali, eu percebi uma série de preços acessíveis ao consumidor. Preços diferentes, inclusive, dos que a gente costuma observar nos supermercados. E é exatamente por isso, porque o Fred Rocha está na feira do produtor. Então, esses produtos aqui, diferente do que o nosso economista falou, boa parte deles não tem a figura do atravessador. É por isso que a farinha está desse preço aqui, que é um preço acessível. A gente costuma encontrar, e você que está em casa sabe disso, a gente encontra a farinha a R$ 11,00, R$ 12,00, principalmente aquela warini, né? Aqui já está o Sidomir passeando pela banana. E tem também a batata doce. Eu lembrei agora, porque eu conversava com o Davis, vou pedir para o Sidomir mostrar para mim a batata doce, que eu vi que estava R$ 3,20. E eu conversava com o Davis Alberto, nosso repórter cinematográfico, e o Davis falava o seguinte, rapaz, eu estou comprando batata doce agora, porque ele malha, né? Ele é alterofilista, fisiculturista, tem uma série de istas lá, ele malha, e come muita batata doce. E aí ele disse, estou comprando na feira do produtor, porque no supermercado é três vezes mais caro. E é verdade, olha só, o Sidomir vai mostrar para a gente já já a batata doce lá em cima, pede para o Sidomir, limão R$ 2,00 o quilo, limão, é excelente esse limão. Aí, olha só, esse tomate que o Sidomir está mostrando é o tomate regional, é por isso que está R$ 4,20, né? É o tomate regional, é o produzido aqui, que ele é mais compridinho, não é tão brilhoso quanto o que vem de fora, mas é um tomate excelente, tem uma grande quantidade de polpa, e é produzido aqui. Olha lá a batata doce, falei? R$ 3,20, batata doce, que o meu amigo Davis adora, e que muitos outros colegas que praticam atividades físicas gostam, e está bonita a batata, é um batatão, meu amigo. R$ 3,20, no supermercado você não encontra, meu amigo, por menos de R$ 8,00. É a realidade. Acertei, Jefferson? Não encontra por menos de R$ 8,00. E essa está limpinha, chega a estar escovada. Está aí escovada, está no ponto de botar para cozinhar. Marcelo Asmar gostou, quando eu falei aqui. Quando eu falei da batata doce R$ 3,20, ela já vai comprar, inclusive, lá na feira do produtor. Amaral, pelo amor de Deus, essa batata nem se compara com aquela que a gente compra lá no supermercado. Está um preço ótimo, uma batata bonita, uma batata aí que está realmente, dá para jogá-la na panela de pressão? Amaral, olha a cozinhar na panela, né? Olha a cenoura, R$ 3,50, R$ 3,50, é a feira do produtor. Você percebe a diferença? A diferença é exatamente a figura do atravessador. E quando o economista falou em algo importantíssimo aqui, eu também fiquei imaginando, né? Porque ele tocou num assunto que diz respeito à produção na várzea e às novas tecnologias. A cebola, infelizmente, a gente ainda não produz aqui, muito menos essa batata. É por isso que está caro desse jeito, porque tem a questão do frete. Mas falta, por exemplo, a gente ter emprego de tecnologia para aumentar a produção de tomate. O nosso tomate regional, Marcelas Mar, aliás, ele é o preferido de alguns restaurantes, porque ele tem muito mais polpa do que o tomate que a gente importa. Você sabia disso? É um detalhe, ele não tem tanta semente. Você sabe que a semente é desprezada em uma série de receitas importantes. Então, ele tem mais polpa que semente. A produtividade dele é menor. Mas aí eu te pergunto, poderia ser maior? Aí você vai me responder, sim, Amaral, sim. E poderia mesmo, mas sabe por quê? Porque com o emprego de tecnologia, a gente aumenta a produtividade. Mas como é que a gente vai colocar tecnologia, por exemplo, em um ramal da cooperativa que a gente mostrou ontem, que o produtor planta, mas não consegue tirar a produção? É aí que entram os gargalos da produção. E é aí que entra a política voltada para o setor primário, Márcia. Amaral, é aí que entra essa dificuldade toda, que a gente todas as vezes faz questão de mostrar aqui, essa problemática de quem vive nos ramais. A gente sempre conversa aqui que o problema não é só escoar a mercadoria, não é só sair. A gente já trouxe aqui várias vezes. Poxa, a gente planta, consegue colher. E o pouco que a gente consegue colher, não consegue tirar do ramal, porque o ramal está todo cheio de barro, como o Amaral muito bem o trouxe aqui. Então é preciso essa preocupação. É preciso que essa preocupação seja uma vertente, esteja aí nas mãos do poder público, na cabeça do poder público representado pelos gestores, para viabilizar isso. Tanto para o produtor conseguir o dinheiro para sustentar a sua família, quanto para a gente, aqui no final, ter um valor menor para pagar no final do mês com o nosso rancho. não é, Amaral? Você vai ver a diferença. Daqui a pouco o Fred vai entrar com a gente, vai voltar com a gente de novo. Eu vou pedir para ele perguntar de onde vieram aqueles agricultores. Você vai perceber. Tem agricultor de Presidente Figueiredo, de Rio Preto da Eva, de Itacoatiara, de Iranduba. Todos eles vão para a Feira do Produtor. Existe ali um revezamento de dias para cada município chegar ali e levar os seus produtos. E é isso que faz a diferença de você encontrar. Olha só, uma couve linda dessa, né? Exatamente. Então é aí que está a diferença. A gente precisa estimular a produção, melhorar o transporte dessa produção e abrir mais espaço para feiras como essa aqui na capital. Sem a figura do atravessador, a gente compra muito mais por um preço muito melhor e incentiva a produção, o setor primário da economia, a agricultura familiar. Aliás, gosto sempre de lembrar desse número porque não mudou nada. Em 15 anos, continua o mesmo número. 80% daquilo que vai parar na sua mesa é resultado da agricultura familiar, de pequenos agricultores que trabalham de sol a sol, suam um bocado para produzir tudo isso aqui que a gente vê na imagem. E que imagem bonita! Daqui a pouco a gente volta a falar da Feira do Produtor com o assunto de economia. para você, dona de casa, que acompanha o programa agora, o programa da sua comunidade. Vamos falar de uma fiscalização agora, que fez o PROCON. Fiscalização no transporte coletivo da capital, que não atende o Código de Defesa do Consumidor. Foi por isso que o PROCON decidiu fazer uma reunião com os empresários. Resultado disso, a gente acompanha na tela do programa agora, na reportagem. A dificuldade começa na parada de ônibus. Cadeirante, seu Raimundo enfrenta todos os dias a mesma rotina. Tem rampa, não funciona. Aí o pessoal fala que funciona, é o motorista que tem a preguiça de levantar, para me ajudar, o cobrador que seja, o cobrador dele. O motorista é questionado sobre o funcionamento da rampa para deficientes, mas a resposta não agrada. Nunca nem se aproveitei. Olha, olha lá. Eu estou com pressa. Devido a todos esses problemas, as reclamações sobre o transporte coletivo ficaram mais recorrentes nos últimos seis meses. O PROCON Amazonas passou a receber de 20 a 25 reclamações por mês. E é neste sobe e desce de passageiros que a população fala de outras dificuldades enfrentadas no transporte. Não tem prioridade para idoso, não tem prioridade para grávida e pior para deficiente. Eu sou deficiente, já peguei um ônibus e andei em pé. A maioria das vezes eles pregam pelo meio do caminho, a gente tem que descer para pegar outro. É raramente a gente pegar um cobrador e motorista que trata bem os passageiros. Na tentativa de solucionar o problema, foi realizada uma reunião com representantes de 10 empresas de transportes coletivos que atuam em Manaus. Os empresários vão ter um prazo de 15 dias úteis para entregar um documento com as melhorias que devem ser feitas. Isso vai ser constatado novamente pelo PROCON e nós vamos aí trabalhar juntamente com a SMTU e Manaus Trans e Ministério Público na defesa do consumidor. Exatamente isso que eu ia falar, a figura do poder que concede, que é a Prefeitura, que precisa entrar na discussão também e exigir. tem que cumprir algumas metas e dentre essas metas está, é claro, o direito estabelecido por lei pelo Código de Defesa do Consumidor aos passageiros que estão consumindo um serviço. Observe que existe, portanto, uma relação que precisa ser fiscalizada. Parabéns ao PROCON que toma essa atitude. Vamos em frente com o programa agora. São 11 horas e 49 minutos. Está na hora da Márcia Lasmar trazer recado para você que se liga com a gente. Preste bem atenção. Amaral, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção das doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais são nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Já, já, depois do intervalo, o programa agora traz a história do professor que passou três horas nas mãos de sequestradores. É um caso de polícia que você acompanha em detalhes já, já, aqui no programa que tem a cara da sua comunidade. A gente volta em instantes. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti